Negocie Bitcoin e altcoin sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Uma das maiores críticas feitas ao Bitcoin é que ele não tem lastro. Pablo Marçal, inclusive, já falou sobre isso. Abre aspas para ele. Você nem sabe do que é lastreado, nem sabe o que é isso. Aí você vai lá e aposta com o cara, o cara vai lá e te engana, porque você não entende de exchange, você não sabe onde ele está pondo dinheiro e não ponha. Se você não entende de dinheiro, o Bitcoin fica por último. E quem fala que Bitcoin não tem lastro não sabe nem mesmo o que é moeda e como funciona o sistema monetário. Então não tem nem capacidade para entender o Bitcoin, porque primeiro precisa entender o que é moeda, pois nenhuma moeda hoje em dia tem lastro. Não tem lastro no real, não tem lastro no dólar e nenhuma outra moeda, euro, libra, nenhuma moeda tem lastro hoje em dia. O lastro sempre serviu como uma restrição às práticas inflacionárias dos bancos centrais e governos que emitiam papel moeda, lastreado em uma commodity como ouro. Os bancos comerciais emitiam papel moeda e esse papel moeda representava uma promessa de pagamento em ouro. Então era como se fosse um cheque que você resgatava no banco, com aquele papel moeda você tinha ali a quantidade de ouro. O papel moeda não era a moeda em si, mas um certificado de dinheiro, sendo a moeda verdadeira, o ouro. No entanto, isso acabou no dia 15 de agosto de 1971, quando o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos na época, acabou com o padrão ouro unilateralmente. Ou seja, ele falou, então pessoal, agora vocês vão ter que confiar no dólar, não tem mais lastro em ouro. Agora o lastro é a confiança no governo dos Estados Unidos. Desde então que a gente tenha um sistema fiduciário com um lastro governamental, ou seja, as leis criadas que obrigam os cidadãos a usar a moeda emitida pelo Estado. O ouro também não tem lastro, mas as suas propriedades únicas fazem dele uma comodidade escassa que impede a sua inflação e que era utilizado para dar lastro para as moedas dos Estados. Nesse caso aí, dos Estados Unidos e todas as outras moedas eram lastreadas no dólar, sendo que o dólar tinha lastro em ouro. O Bitcoin opera de maneira semelhante ao ouro. As regras matemáticas e criptográficas do Bitcoin são o que garantem a escassez do Bitcoin e impossibilitam a inflação da moeda. Essas propriedades matemáticas no código do Bitcoin criam uma escassez autêntica, da mesma forma que as propriedades naturais do ouro garantem a sua escassez física. O lastro governamental não oferece nenhuma segurança para as pessoas, somente para o Estado, permitindo que o Banco Central inflacione a sua moeda conforme necessário. Já o Bitcoin e o ouro oferecem uma garantia real. Essa é uma das grandes razões para a força do Bitcoin e a crescente demanda por ele. As moedas de governo, se forem comparadas com o Bitcoin, perderam todas, mais de 99% do seu valor, se for comparar com o valor do Bitcoin. Se o Bitcoin pudesse ser inflacionado como as moedas tradicionais, ele não teria o mesmo valor ou interesse que tem hoje. Então, argumentar que o Bitcoin não tem valor porque não tem lastro, e falar que investe na economia real, que é baseada em um dinheiro sem lastro, que você depende de outras pessoas para funcionar, é, no mínimo, estupidez e falta de conhecimento. E para ter esse conhecimento, eu vou recomendar um livro aqui, que é o Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Urch. Foi o primeiro livro que eu li sobre o Bitcoin e me ajudou bastante a entender como o Bitcoin funciona e depois aprofundar os meus estudos. Eu vou deixar o link para você comprar lá na Amazon no comentário fixado. E para comprar Bitcoin com segurança, eu vou deixar também no comentário fixado as duas corretoras que eu utilizo e o link do grupo do Cripto na Rotina no WhatsApp. Nesse grupo, você tem acesso a um P2P sem KYC para poder comprar Bitcoin com total privacidade. E, na sequência, eu vou deixar um vídeo com uma estratégia bem fácil e muito lucrativa para ganhar dinheiro com Bitcoin e outras criptos. Para assistir, é só clicar no link que está aparecendo na sua tela.